Fala pessoal, aqui quem fala é Gato Espacial Hoje eu tô fazendo mais um vídeo de mostrando a casa de Votoporanga Porque eu acho que não ficou tão bem aquele lá Aí eu tô mostrando de novo, tá? Então já vamos começar Ah, já tem um quarto aqui Gostaram? Ó gente, mas tem... Não tem ninguém Se tivesse, nós não queríamos gravar Mas então... Tem mais parte Deixa o like e se inscreve no canal Porque esse vídeo aqui eu acho que não precisa fazer fiz Não quero mostrar o canal Ó gente, tá arrumando aqui Ó gente, sempre é que eu vou tomar banho aqui Eu pego isso daqui e ponho ali e deito Minha mãe sempre vai brigar comigo Ah gente, como eu comecei, se vocês não perceberam Eu tava ali Mas agora Vou mostrar o quadrante que minha avó ia E a minha bisã Aqui, olha Tem aqui, ó Ó, que bonito E aqui Nossa, eu não sabia Ah, eu já sabia sim Eu lembro quando eu saí burracha Mas eu não podia gravar Porque minha mãe não deixou Porque minha câmera tava ruim Ah, tem um espelho Cheio Agora Eu ainda vou mostrar o carro do meu pai Se ele abrir pra mim Tem gente aqui, ó Bom gente, esse vídeo aqui Espero que tenham gostado E tchau Fuiê